E aí, pessoal, como é que tá? Belezinha? Felipe Braçuca por aqui. E neste vídeo eu vou ensinar pra vocês a diferença entre ócio e lazer, ok? Porque faz um tempo já eu tava preenchendo um formulário num hotel, num hostel, e falava tipo, motivo da viagem, ócio. No Brasil você não vai ver isso. O que você vai ver no Brasil é lazer. Mas por quê? Porque ócio, em português, tá mais associado com ociosidade, ok? De você não fazer nada. Eu posso até falar em português. Ah, caramba, que ócio aqui em casa, tô sem fazer nada. Que ócio aqui em casa, ou seja, eu não tô fazendo nada, eu quero sair. Quando você sai e você aproveita, se diverte, faz alguma coisa que você gosta, com as pessoas que você gosta, você tá no seu momento de lazer. É tanto que no Brasil, se você for em certos locais, condomínio e tal, você tem a área de lazer. Você não tem a área de ócio. Você não vai ver isso. A área de ócio. Não, você vai ver a área de lazer. Em português, existe ócio, existe lazer, ok? Só dando uma frisada nisso, que ócio tá mais relacionado com ociosidade, ok? Você tá ocioso, sem fazer nada. Já lazer é quando você tem o tempo livre pra não fazer nada, mas você faz alguma coisa que você gosta. Então esse é o momento de lazer, ok? Então vamos aqui pra o extra. Verbo folgar, em português, ok? Uma pessoa pode perguntar pra você, quando é que você vai estar de folga pra gente sair? Quando você tá de folga, você pode aproveitar esse tempo de folga, que você tá sem trabalhar, você tem uma folga do trabalho, você pode ter... Ok, são sete dias na semana, você pode trabalhar quatro dias. E você folga três dias, ou você folga dois, folga um dia. Ou você nunca folga, né? Tipo, folga, sei lá, duas vezes por ano, né? Durante cinco dias, pode acontecer também. Muita gente que trabalha, trabalha, trabalha toda hora, nunca folga. Nunca faz nada de lazer. É sempre trabalho, 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 trabalho. Não tem tempo pra nada, ok? Então o verbo folgar. Hoje eu tô de folga. Quando é que você vai folgar pra gente sair? Detalhe aqui com folgar, nesse sentido de folgar, é quando você não vai trabalhar, né? Mas também folgar pode ser de alguma coisa que está frouxa. Tipo um parafuso, que você aperta o parafuso, né? Tipo, gira, gira, gira e tá fixo. Mas digamos que, por estar balançando muito, começou a sair, começou a afrouxar, começou a folgar. E você começa a escutar o barulho, né? Você fala, caramba, eu acho que o parafuso folgou. Ou seja, tá frouxo. E você vai lá, você tá folgado, né? O parafuso, e você vai lá e aperta. Já falando de folgado, você tem também uma pessoa folgada. Olha só, de uma palavra sai um montão de coisa. Uma pessoa folgada é uma pessoa que, tipo, eu vou dar um exemplo aqui que é mais claro, né? Tipo, chega na sua casa pela primeira vez na vida e abre a geladeira, né? Eu não sei assim na sua casa, né? Mas na minha casa, me educaram falando assim, tipo, você não abre a geladeira na casa de ninguém. Você não vai abrir a geladeira na casa de ninguém. Você tem que pedir, você tem que... E você abre rápido, não fica olhando o que é que tem na geladeira, o que é que não tem. Então você vai ali rápido. Então quando você chega na casa de alguém que você conheceu agora, e essa pessoa já chega abrindo a geladeira para ver o que é que tem para comer. E aí tem aqui, não sei o que. Nossa, cara, você é folgado, viu? É uma pessoa muito espaçosa, assim, muito folgada. Isso é no mau sentido, na verdade, né? É uma pessoa muito folgada. Cara, você é muito folgada, né? Tipo, não tem bom senso. Tem que se ligar nisso aí, né? Tipo, mais cuidado com essas coisas. É isso aí, ficou aí a diferença, né? Entre ócio e lazer em português, ok? Então lembre-se que em português, lazer, diversão, ócio, mas associado à ociosidade, ok? A não fazer nada. Um sucesso para vocês e, já sabe, compartilhe o conteúdo com quem você acha que gostaria de ver esse material, nessas aulas de português. São muitos vídeos que tem aí, né? Publicados na internet. Eu tenho várias publicações também na minha página. Tem um mini curso grátis de sete dias para pessoas que estão começando a aprender português agora. e é de grande ajuda. É uma mistura de aulas de português com treinamento, com capacitação para você aprender como você aprende idiomas. Então é uma boa mistura para que você possa decolar com o seu nível de português muito mais rápido, beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu! Até mais! Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus